Levanta a mão pro ar Eu fecho o pé, arrasta Mãozinha na cintura Quero ver você dançar Todo mundo vai cantando Coração acelerando Dançando e rebolando Sem parar E quando o sol raiar A alegria vai chegar Todo mundo vai dançar A vida vai brilhar Quando o monte conquistar Oh, no samba do Brasil É tropical Samba do Brasil Sensacional Samba do Brasil É mundial Samba do Brasil Venomenal Samba do Brasil Entra no movimento Galera, vamos esperar Vamos curtindo essa onda Ninguém pode negar Todo mundo vai cantando Todo mundo vai pulando Dançando e rebolando Sem parar E quando o sol raiar A alegria vai chegar Todo mundo vai dançar A vida vai brilhar A vida vai brilhar Quando o monte conquistar Oh, no samba do Brasil É tropical Samba do Brasil Sensacional Samba do Brasil É mundial Samba do Brasil Venomenal Samba do Brasil Samba do Brasil Samba do Brasil Venomenal Samba do Brasil É tropical Samba do Brasil Samba do Brasil Sensacional Samba do Brasil É mundial Samba do Brasil Venomenal Samba do Brasil Venomenal Samba do Brasil Samba do Brasil Samba do Brasil There comes Dante Great fake by Heller Then Dante From the back row With a huge kill For Brazil Well, that's just Ridiculous I mean There's nothing That you can do About that Take a look At how he comes Out of the back row See how early He's starting Mastrangelo And Sarder ready They're going Uh-oh Back row players Are Cleaning Cause I'm That you can do That you can do